Os Donos da Bola, oferecimento Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. KTO.com, onde a diversão acontece. E Rede Mac, construção, reforma e decoração. Estamos no ar! Fala minha gente, tudo certo? O Donos da Bola de hoje tá no ar. É na base do esforço, é na base do ódio. E é assim que a gente acordou hoje pela manhã. Não tem outro jeito. Mas a realidade é dura e tá jogada na nossa cara. Flamengo 2, Grêmio 0. Como diria minha mãe, eu avisei. Chama a enquete do programa que vai a partir de agora na tela do nosso YouTube pra você participar e colocar qual foi o principal motivo da derrota do Grêmio pro Flamengo. 2x0 fora os ameaços. Flamengo é melhor, não tem jeito. Renato errou na estratégia. Ou os jogadores estiveram abaixo. A gente já vai debater sobre isso. Hoje o dia tá difícil pra todo mundo? Não. Pra todo mundo não. Pra mim tá lindo. Pra quase todo mundo. Então, mas eu quero começar com a análise do Daniel Oliveira. Aparece aí, Daniel? Que narrou ontem o Totó do Flamengo. Olha, JB, eu tenho uma tese que é o seguinte, Copa se ganha, o campeonato de pontos corridos se joga. Mas é evidente pra que tu chegue ao resultado, fica mais fácil jogando bem. Mas não foi o caso. E agora nós criamos a nova unidade de tempo no futebol. Os 15 minutos. O Grêmio foi bem durante 15 minutos. Não. O Grêmio não foi bem durante 15 minutos. Perder para o Flamengo é do jogo. Mas a forma que o Grêmio perdeu é lamentável. O Grêmio tomou um banho de bola e o Flamengo conseguiu, em cima do que ele jogou e do que o Grêmio jogou, transformar essa diferença em algo muito maior do que naturalmente é. E por isso é inaceitável, inadmissível o desempenho ou a falta de desempenho que o Grêmio teve no jogo de ontem. O jogo de ontem, Daniel, foi um deleite pra nós colorados. Eu parei, fiz até um churrasquinho pra secar o Grêmio, porque era um prato cheio pra isso. Eu sei que tu vai jogar louros e confetes em cima de ti, JB, por ter dito insistentemente nos últimos dias que não tinha como, que o Flamengo é muito melhor, que seria um milagre se o Grêmio passasse. Sim, o Flamengo se mostrou muito melhor. E ninguém tinha dúvida que individualmente o Flamengo era muito melhor que o Grêmio. Mas, gente, não foi só isso. Não foi só isso, não. Exatamente. Não foi só isso. Pera lá. Pera lá. O Renato, de novo, na sua coletiva, nós vamos mostrar daqui a pouco, veio com o papo de folha de 200 milhões. Não, não, não. A estratégia utilizada pro jogo foi incorreta, soberba, e isso é responsabilidade do Renato. Não existia nada em especial colocado em campo por parte do Grêmio pra coibir os principais pontos do Flamengo que o meu filho Antônio, de 11 anos de idade, conhece. E todo mundo conhece os pontos fortes do Flamengo. Alguns jogadores que individualmente são muito acima da média do Flamengo desfilaram com naturalidade em campo ontem. Então, não é só o fato do Flamengo ser melhor do que o Grêmio. O Grêmio não foi combativo. O Grêmio não competiu com o Flamengo. E isso o Grêmio tinha obrigação de fazer. O Grêmio poderia perder pro Flamengo, porque no fim das contas o time que é melhor geralmente ganha. Mas o Grêmio não competiu. O que nós vimos ontem foi um desfile do Flamengo na arena, sem que o Grêmio tivesse uma estratégia diferenciada pra coibir os principais pontos do adversário. Isso é que pegou forte pra mim, né? Não foi só a superioridade do Flamengo. Eu quero saber, Baldasso, quando é que foi na cabeça do Renato que ele entendeu que ele tinha que deixar de ser aquele Grêmio que jogou de uma forma muito competitiva com o Inter, com o São Paulo, com o Atlético Paranaense, mas reativo, entre aspas, ou seja, deixando o adversário mais com a bola e saindo na boa, pra ser um time de querer jogar de igual pra igual com times que são tecnicamente superiores. A conta, claro, Daniel e o Baldasso falaram tudo. A conta tá na do Renato, porque não dá pra fazer esse tipo de marcação, esse tipo de jogo sem intensidade física, com um time tão qualificado. Todos os nossos colegas do Rio de Janeiro foram em uma concisão de que foi o melhor jogo do Flamengo no ano. E isso aí tem muito a ver com essa proposta do Renato, que facilitou demais o jogo. É claro, futebol, milagres podem acontecer. O Grêmio é um time geralmente historicamente qualificado pra fazer milagres na casa do adversário. Mas eu também concordo aí com o Renato na coletiva, que ficou muito difícil o JB. Agora ficou muito difícil pro Grêmio. Ficou muito difícil, tá sendo bom dojo. Muito difícil é o meu convite pra Luana Piovani jantar comigo. Eu tô considerando muito difícil. Esse é complicado. Esse é complicado. No caso do Grêmio, acabou, né, Gufu? Pelo amor de Deus. Mas também, olha só, eu já, já, dias atrás eu fiz essa mesma observação na Rádio Bandeirantes. Desculpa, desculpa mesmo. Muito difícil seria assim, Grêmio venceu por um a zero. Aí seria muito difícil no Maracanã passar. Eu falei dias atrás já na Rádio Bandeirantes, porque as pessoas, há jogadores que são intocáveis, né, sobretudo jogadores argentinos. Eu já falei aqui a respeito, o cristal do Grêmio não pode ter um jogador a menos. Essa questão da competitividade, cara, passa pelo cristal do. O que eu vou fazer? Os caras, mas a bola parada do cara é maravilhosa. É verdade. Mas ele vai ter, daqui a pouco, uma bola parada, duas por um jogo. Aí você pega um time como o Flamengo, você precisa marcar o Flamengo, não pode ter um jogador a menos, cara. O cristal. O Flamengo, a lateral, lá de onde deveria estar, conforme o melhor jogador em campo, lateral direto do Flamengo. O Cuiabano, cara, estava no banco ontem, estava gripado sábado passado, não sei se estava no banco. Estava no banco, estava no banco. O Grêmio precisa ter jogadores competitivos, o golfe está correto. A melhor partida do Grêmio, as duas melhores, Fabiano Baldasto, o Grêmio, esse ano, não vou nem colocar o Grenal, foram contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Cuiabano fez um gol naquele jogo e ele aparece como centroavante também, ele fez um gol de centroavante. E contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Grêmio neutralizou, o Grêmio teria que ter essa postura humilde. Não humilde assim, no sentido de ter medo, mas de marcar o adversário. Não dá, cara. Não dá para você oferecer espaço para um time tão qualificado. Perdão a quem é apaixonado pelo cristal, deve estar me xingando nesse momento, mas não dá para jogar com 10 jogadores. O Grêmio teve, aliás, por falar em 10 jogadores, o Grêmio teve boa parte do jogo com um jogador a menos por conta da expulsão do Kahneman. Eu queria dizer um negócio sobre o Kahneman, e não é clubismo, porque eu respeito muito o Kahneman, eu acho ele um grande zagueiro, gostaria de ter um jogador... O que é isso aí? O que é isso aí, Jota? Eu avisei. É que assim, às vezes eu tenho que desenhar, como diz Ribeiro Neto, para a galera. Eu avisei, está rodando para quem está na rádio, o meu celular com uma frasinha. Porque assim, vocês caíram na lorota do Baldassi, vocês todos aqui nessa brincadeira. Não, 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 ninguém caiu. Ontem, o tombo da torcida gremista está sendo muito maior nesse momento, porque a galera foi para a arena, uma galera foi para a arena com uma expectativa, uma galera foi para a expectativa. Não era uma coisa assim, e eu aqui tentando avisar, e eu sendo aqui o mal-humorado no programa, e eu tentando avisar, olha, se der contra o Flamengo vai ser uma epopeia gigantesca. Tu ouviu que os teus companheiros de vingada... Aí o Baldassi, Baldassi, tu foste brilhante, no teu papel como colorado, tu foste brilhante. Tu ficou aqui iludindo, e tu, tu, Baldassi, mal-caratermente, que é uma coisa que... Somos. É normal da tua parte, é normal da tua parte, Baldassi. Tu, mal-caratermente, conseguiu convencer grande parte, iludir grande parte da torcida, da torcida, que ia chegar e que tinha... O JB... Tu já começa perdendo, Baldassi. O teu nível de narcisismo chegou a um ponto que tu simplesmente ignorou tudo que foi dito aqui no programa. Tu abriu o programa com uma ideia, tu ouviu todo mundo aqui argumentando de uma forma embasada que o Renato errou na estratégia, que teve muito mais coisas, que o Flamengo dizia melhor, e tu continua com o teu discurso oco de que o Grêmio perdeu ontem só porque o Flamengo é melhor. Não, Baldassi, Baldassi, eu reconheço que eu sou um cara egocêntrico, isso eu acho que não tem mais... As pessoas que estão assistindo não perceberam. O JB proibiu a possibilidade do Grêmio ganhar um jogo. Não, não é possibilidade, só que assim, não é possibilidade. Tu considera que o Renato errou em alguma coisa ou não? Eu tento estar ansioso, mas assim, eu não posso deixar passar, eu não posso deixar passar um reparo histórico aqui do programa, porque assim, o programa ficou e iludiu vários torcedores, e eu estou fazendo um bem, o torcedor pode achar que é sacanagem, eu estou fazendo um bem. Tu, Baldassi, é responsável também por iludir uma boa parte dos grêmios que chegaram na arena achando que nós íamos meter uma sacola nos caras, sendo que estava claro que nós começávamos a perder. Então, a tua opinião é a seguinte, então, perdeu porque ia perder, o Renato não tem culpa de nada, nenhum jogador tem culpa de nada. Não, Baldassi, a única chance que tinha era o seguinte, o Grêmio estica a corda e eles encolhem a corda deles, era a única chance, aí veio o Daniel e disse assim, ah, mas jogaram mal contra o América Mineiro, de repente, aí já disse, cara, tudo é o Flamengo, velho, os caras entraram com um saltinho assim, ó, mas assim, eu tenho que levar isso em consideração, eu tinha que ter levado isso em consideração, a mostragem recente do Flamengo foi de uma atuação ruim, qual é o problema? Agora, o que tu quer defender aqui, é que o Grêmio tivesse que adotar, o que tu está tentando defender, é que o Grêmio tivesse que adotar uma postura que ele nunca adotou, não, não, não. Se o Grêmio fosse jogar de uma forma que ele nunca jogou, não tem forma, cara. Mas pelo argumento do JB, era pro Soares ter ficado lá em Eldorado do Sul ontem, é, é, e o Gustavo Martins é o seu trabalho. Nem precisaria ter jogo, não, não, se o Soares quisesse, eu, tu ia falar antes alguma outra coisa. Não, era justamente isso, é que o seu argumento é o seguinte, nem adiantaria ter enfrentado o Flamengo, ah, eu avisei, todo mundo sabe que o Flamengo é melhor do que o Grêmio. Não adiantaria não, pra mim adiantaria se soubesse o seguinte, olha só, o meu tamanho, o meu, entre aspas, tamanho de clube, de time hoje, de time, time hoje, é o seguinte, fechadinho, vamos jogar por uma bola, mas o Grêmio nunca jogou assim em JB. Mas é, esse é o jogo no Rio de Janeiro, claro, quantas vezes as pessoas disseram, um placar não traduziu, tá, tá certo, foi 3x0, porque o Flamengo é melhor, porque não jogou se defendendo, cara, jogou atacando, tanto que o Grêmio teve a oportunidade. Querido JB, a tua opinião certamente foi essa também, antes de Inter e Barcelona, em 2006, né, que o Inter pegou o maior Barcelona da história, com o Ronaldinho, o Deco e o Niesto, tu tava nessa, qualquer pessoa que disser que o Inter tem chance, tá iludindo o torcedor. Tá, mas o Dássaro... Tu lembra a estratégia utilizada pelo Internacional naquele jogo? Lembro, lembro bem. Estratégia, velho, tu vai enfrentar times melhores que o teu, sempre vai ter times melhores que o teu e tu pode ganhar o futebol, o único esporte que permite isso. No basquete, no último quarto do jogo, o melhor vai estar sempre vencendo. Mas, Valdacinho, ó, sabe qual foi a... Estratégia, não teve estratégia ontem, cara. Tu me consagraste agora, porque sabe qual foi o grande negócio? O Inter entrou, o Inter entrou sabendo o seguinte, olha, os caras são melhores do que a gente. O Fernandão diz isso na palestra, os caras são melhores do que a gente. Então, seguinte, nós vamos jogar assim, vamos estar... E aí, vai ser o seguinte, o Inter jogou sua melhor partida e o Barcelona... O Inter foi melhor que o Barcelona. Recentemente, a RBS retransmitiu o jogo, deu pra ver claramente. O Inter foi melhor do que o Barcelona. E aí, o Barcelona não jogou tudo que sabia, porque tu sabe que se o Barcelona joga tudo que sabe... É, mas não jogou tudo que sabia por causa da estratégia do Inter. Por causa da estratégia. Então, assim, ontem, a única chance que teria o Grêmio era o Grêmio jogar tudo que pode e os caras não jogarem tudo que eles podem. Mas, eu já sabia que o Arthur ganhava. Você não acha meio rasa essa tua análise? Mas é que é rasa. Eu acho que tem algo maior do que isso. Porque, Valdacinho, tu pregou uma coisa que não existe. Não, dá. Tem como. Dá, mas... Porque, aí, o Benfica... Eu quero comentar isso aqui, tá? O Benfica traz um ponto. Ontem, aconteceu milagre na arena, né? Aconteceu milagre na arena. Soares fica. Renato dá a informação, Soares fica. E aí, aconteceu milagre. Porque, parece que... Não sei. Fizeram um tratamento médico maravilhoso com Soares, que ontem não teve mãozinha no joelho. Não teve se agachar porque tá cansado. Cessaram as dores ontem. Cessaram as dores. Mas não jogou nem perto do que ele sabe. Não jogou nada. Nem perto. Não, mas... Quando precisou do Soares... Quando precisou do Soares, ele não apareceu. Cara, ele jogou sozinho. Quase fez o jogo. Ele jogou sozinho. Ontem, o campo do Grêmio não achou a bola, cara. Quase fez o jogo. Quase fez o jogo. Se é pra ficar e jogar o que jogou ontem, não serve. O Grêmio não jogou absolutamente nada. E tu vai dizer que o Grêmio não ganhou a do Flamengo com a do Soares, cara. Se é pra jogar o que jogou ontem, pode ir pra amanhã. Eu recebo por dia vários recados dizendo que tu não entende nada de futebol. Eu combatia isso até hoje. Combatia isso até hoje. Eu vou deixar rolar agora. Vou deixar as pessoas falarem. Não é possível que tu ache isso que tu tá dizendo. Tem duas... Eu entendo o que ele tá falando, apesar de discordar, mas tem dois pontos aí que a gente tem que botar. Eu entendo essa bobagem que ninguém tá falando. É isso que tu tá dizendo, né? Exato. Parabéns, Rufo. Não, tu chegou. Parabéns, tu chegou. Eu acho que a cadeira aqui, tu chegou com o caráter do programa. Tu fosse bem. Olha a falta de respeito. Eu já sentei aí. Tu já sentou. Ninguém permanece com caráter nesse programa por muito tempo. Não, não tem. O Scovert, né? O Soares não jogou o que a gente tá acostumado a ver. Correto. Beleza. Pela estratégia do time. Não jogou mal, mas não jogou o que a gente tá acostumado a ver. Eu me assustei com o nervosismo dele. Tava muito angustiado, muito nervoso. Dois graus acima do que geralmente ele tá. Mas ele assustou. Não, o Soares não tem mais. O Soares errou uma invertida de bola pro Pedro no primeiro tempo. E botava as mãos assim na coxa brava de um companheiro, sendo que foi ele que errou. Mas tem um cara que a gente não pode passar pano, que foi o Kahneman. O Kahneman errou absurdamente numa entrada infantil, que comprometeu o jogo, comprometeu o time, comprometeu os companheiros. Ele sentiu isso porque depois da expulsão ele tentou causar ali um furdúncio, uma espécie de situação pra ver se buscava alguém do Flamengo junto com ele. Não conseguiu. Mas várias vezes a gente falou, né? O Kahneman botou o Hulk no bolso, botou o jogador no bolso. Olha o dia que ele fez a falta. Tava botando o Gabigol no bolso, mas terminou sendo expulso infantilmente e comprometeu o Grêmio. Olha, a gente tá vendo o lance, tá? Olha onde é que ele fez a falta. Ele fez a falta aí porque o Kahneman passou a avançar mais nessa forma do Grêmio jogar com três zagueiros. É verdade que assim o Kahneman retomou bola e resultou gol do Grêmio. Foi no Grenal, né? Foi no Grenal. Foi um exemplo disso. Teve um outro jogo que o Kahneman teve esse papel. E eu tenho uma ideia, porque eu acho que o Grêmio tem que renovar com o Kahneman. Se pegar hoje os zagueiros que jogam no Rio Grande do Sul, ele ainda é o melhor. Mas esse esquema de três zagueiros, ele não se encaixa pro Kahneman. Ele tem dificuldade pra jogar. Olha onde é que ele fez a falta. Olha onde é que ele matou a jogada. Ao lado do círculo central, cara. Ele tem que ficar... Mas, ô Daniel, o Grêmio joga assim por causa do Kahneman ou o Kahneman joga assim por causa do Grêmio? Joga assim por causa do Grêmio. Essa coisa dessas perseguições longas de marcação, que é acompanhar o cara até no banheiro se ele for, isso aí facilita a característica do Kahneman, mas estraga o time. Claro. Porque aí sempre tem que ter alguém cobrindo as costas do Kahneman e termina sempre sobrando muito espaço pro adversário. Aí pega um Flamengo com espaço, é claro que vai ser um banho, né? Mas dependendo do adversário, Guilherme, eu já vi boas atuações do Kahneman. Ele é contra o Atlético. Não, claro. Gente, o problema do Kahneman, eu tenho maior respeito, eu estava falando antes, o amigo me interrompeu. Eu tenho maior respeito pelo Kahneman, não é clubismo que eu vou dizer aqui, só que o Kahneman aconteceu um fato no esporte, no futebol, que tornou a carreira do Kahneman antes e depois, chamado VAR. Mas ontem ele nem precisava de VAR, né? O Kahneman passa o jogo inteiro, agarrando e o jogo inteiro batendo. Ele é um fabuloso zagueiro. Ele fez uma falta, ele fez uma falta no primeiro tempo que já era pra ter tomado o cartão amarelo. É! Usando o braço, inclusive. Mas o cara, usando o braço, o número de vermelhos e de amarelos do Kahneman nos últimos tempos, é assustador. É assustador, mas Maldasso, mas eu acho... São 15 cartões na temporada, é isso, Pauline Pires? 15 cartões na temporada, sendo 13 amarelos e 2 vermelhos. Claro que eu transformo 2 amarelos em vermelhos, então são 13 amarelos e 2 vermelhos. É muito, mas eu acho, Maldasso, que é perigoso você reduzir muito assim o desempenho. Dizer que depois do VAR, porque aí acho que você reduz muito a importância dele. Não, mas ele é muito importante. Eu estou com medo de falar uma coisa aqui, mas eu sou obrigado a falar. Maldasso, se existisse o VAR, o Figueroa teria sido exposto. Não, o índio, o índio. E você disse que o Figueroa era um mau zagueiro? Não, não, mas eu estou... Gente, o Kahneman é um fabuloso... A crítica em relação aos cartões. É um fabuloso zagueiro, de uma característica que antes do VAR jogavam e que depois do VAR tem muitas dificuldades. Mas ele não é só isso, Maldasso. Ele não é só um cara que comete falta. Eu acho que a injustiça é essa. Se tu tirar do Kahneman o agarra-agar, e a chegada dura, sobra pouca coisa. Ele é muito bom zagueiro, tá? Eu concordo contigo. Mas ontem ele cometeu um erro. E custou caro para o Grêmio também. Agora, o Grêmio não tomou um vareio. Isso é importante dizer. O Grêmio não tomou a roda do Flamengo na arena porque o Kahneman foi expulso. Estava tomando antes. Estava tomando 11 contra 11. É muito dele, é muito dele. Não, mas é exatamente essa. Eu acho que o Daniel pegou um ponto que eu gostaria de... Que é o seguinte. Obviamente que ninguém é louco, tipo, o Baldasso, de achar que o Baldasso hoje já conseguiu o que ele queria. Enganou todo mundo no Rio Grande do Sul, que era tranquilo, batendo com o Flamengo. Que ia dar, ia dar. Vamos lá, vamos de peito aberto com os caras. Que vai dar, né? Vai. E aí depois a gente tem que vir aqui com cara de palhaço. Quero ver River e Inter. O que ele vai falar? Quero ver River e Inter. É, não. Aí ele vai. E aí toma 2x0. Fora os ameaços. Era para ser 3 no mínimo. Mas tudo bem. Só que assim, ninguém está avaliando, por exemplo, que o Soares é um mau jogador. Ontem, o Soares tem dois fatos que me chamam a atenção. O Soares não sentiu o joelho até aquele jogo do Maracanã. Curou? Passou a sentir exatamente no jogo do Maracanã que chegaram as coisas de Miami. E ontem que ele acertou que ele vai ficar, não sentiu mais nenhum joelho. É que ele fez um tratamento intensivo nesse período aí. E aí parou de botar a mão no joelho. Estava reboladinho. Bota a mão no joelho, dá uma baixa. É, não. Se os meus joelhos não doessem mais. Não, não. Curou, curou. Curou. A janela está fechando. Quando a janela se fecha, os joelhos se curam. É, é assim. Do velho ditado popular. Exatamente. Mas daí, passada essa situação, obviamente que o que eu quero dizer é o seguinte. O cara é um monstro, o cara joga muito, o cara... Mas a atuação dele ontem não se justifica. Ah, JTB. E não é porque é o Soares que tu não vai falar. Vale para o Soares o que vale para qualquer jogador. A gente tem que avaliar. Sabendo que ele é o Soares que não vai sair do time por isso. O JTB... O Kahneman, ele jogou... O Sozinho ontem. É muito católico. Tu citasse um lance. Tu acabou de citar um lance que ele ficou indignado com os companheiros que ele pega a bola na ponta direita. Sim, ele toca para o cara do Flamengo. E joga, atravessa a bola no campo e joga para quem? Na ponta esquerda? Não, não, não. Quem é que estava na esquerda? Era o João Pedro, mas era na ponta direita que o João Pedro estava. Quem que estava... Não. Ele fez um lance assim também... Ele jogou do outro lado para atravessar a bola na esquerda. Era o Ferreira, eu acho. Cara, tu olha o espaço que... Eram dois jogadores do Grêmio na frente. Um numa lateral e o outro na outra, cara. Tá. Tu vai me dizer que o Soares tem um problema na jogada? E jogando com o Kahneman aqui, o Kahneman tem muito cartão, mas até ontem ele não tinha comprometido. O máximo que nós dizíamos era, ele está ficando muitos jogos suspensos. Ele joga três para um, joga três para um, mas não era comprometer. Ontem especificamente a temporada dele é muito boa. Eu diria assim que até então 90% de maravilhas. Só que ontem, ontem o Kahneman ajudou a entregar a classificação. E outra coisa para... Tem que ser falado. E aí para corroborar com a tua tese. Ontem no segundo tempo, vem do banco do Flamengo, Pedro, Cebolinha e Alain. E do banco do Grêmio vem o Zinho e o Ferreirinha. Pois entrou o Luiz Araújo. E outra coisa, que a gente não citou ainda no programa. O Flamengo jogou ontem sem o melhor jogador do time na temporada de 2023, chamado Gerson. Cara, é muita qualidade. JB, olha só, e o Baldas toca numa questão que eu acho que é crucial para o futebol, não do Grêmio, futebol brasileiro. Obviamente incluído aí o Internacional, Baldas. O orçamento do Flamengo, todo mundo sabe disso. Um bilhão para cima. O do Grêmio não vai chegar a 500 milhões de reais. Ou seja, o ano que vem, quando houver Grêmio e Flamengo, o Flamengo vai fazer a mesma coisa, gente. Porque isso passa muito pela questão financeira. E se pegar o Internacional, o Internacional ganhou do Flamengo, mas houve um mata-mata em que o Flamengo eliminou. Quem é melhor? Palmeiras ou Flamengo? Só para completar. Essa situação, e aí entramos na questão das ligas. Os clubes brasileiros vão ter que dar um jeito, cara. Mas isso é mérito do Flamengo, né, o Rico? Como é que é? Mas isso é mérito do Flamengo, né? Eu sei, cara. Todo mundo dizia, eu sei. O dia que o Flamengo se organizar, vai flutuar. Mas isso aí tem que levar em consideração. Mas alguma solução vai ter que ser encontrada. Mas você sabe qual é o problema, Rico? O Flamengo não são os direitos de TV, especialmente, que fazem o Flamengo ter um orçamento anual. O orçamento anual do Flamengo é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para você ter uma ideia, da dupla granal é de 450 milhões de reais. É mais que o dobro, quase o triplo. Mas muito por conta de competência, de gestão, de patrocínio, de receitas com vendas, com seguir adiante nos campeonatos. É muito disso. Mas qual é a solução, então? Nós estamos chegando numa espanholização do futebol brasileiro. Mas é o tamanho dos clubes também. O tamanho dos clubes, né? Não dá para a gente comparar o tamanho, eu digo, de torcida, a quantidade humana que segue Flamengo e Corinthians, que é que segue dupla granal. É que o JB é desigual, é desigual. Só que é o seguinte, nós temos hoje Flamengo, Palmeiras, o Grêmio correndo por fora, o Atlético tinha tudo para se manter, não conseguiu. Isso só não adianta, né? O Palmeiras foi campeão em competições em que o Flamengo jogava. E eu não estou comparando o Grêmio com o Palmeiras, entendam bem. Ou seja, é possível tu conseguir uma razão que... E outra coisa... O Palmeiras é tão rico quanto o Flamengo. Mas o grupo do Flamengo é melhor que o do Palmeiras. Era mais o técnico do que... É, era mais o técnico. Outra coisa, rapidinho. E o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Vai. Ou seja, ainda há respiro de competitividade no futebol brasileiro. E sem grandes investimentos. Você tem certeza que o Botafogo vai ser campeão brasileiro? Não, mas o Benfica, no mínimo vai competir. Eu estou com o pé atraso ainda. No mínimo vai brigar. No mínimo vai brigar. Com o jogador aqui... Só que está respaldado por uma SAF. Mas os quatro últimos... Não, mas a questão não é SAF. A questão não é SAF. Mas é... O Grêmio está atrás de um centroavante reserva para o Soares. Sim, sim. Eles contrataram o Tiquinho Soares, que eu até... Fizeram um corte aqui, porque eu disse que ele tinha recebido... Que ele foi comprado por 3 milhões e meio de euros. Que na verdade eu errei. O Porto comprou ele por 3 milhões de euros há um tempo atrás. E agora, na venda do Tiquinho para o Botafogo, na metade do ano passado, eles pagaram 1 milhão de euros. Poxa, 1 milhão de euros? O Grêmio queira pagar 1 milhão e meio de dólares para um jogador da Argentina. Errou o Grêmio. O que eu quero dizer é o seguinte. Tu tem como achar grandes jogadores... É o principal jogador hoje do Campeonato Brasileiro, custou 1 milhão de euros. É, mas ninguém falava nele, né? Falou agora depois que ele começou... E hoje foi no Botafogo. A minha obrigação não é eu falar... Quando se abriu janela, ninguém falava de Tiquinho Soares. Danielzinho, mas tem um departamento no Grêmio que agora tem duas salas, uma de frente para a outra lá, que eles separaram, que é o CDD, que é só para isso, velho. A obrigação é deles, não é minha. Mas o Grêmio contratou o Soares, cara. Não é um grande centro. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Grêmio está atrás de bons reforços. Sim, é que nem sempre. Tem oportunidades de mercado. Bom, mas eu sei. E nem é sobre essa gestão. O Tiquinho Soares é do ano passado. Só estou dizendo que existem boas oportunidades. Tu tem que saber contratar. Tu estava com pressa de passar para outro assunto e tu falou 15 minutos. Então, deixa eu só dizer uma frase. Deixa eu só dizer uma frase. Deixa eu só dizer uma frase, se o amigo me permitir. Os quatro últimos colocados no Campeonato Brasileiro hoje são o SAF também. Então, a SAF, ela não é automaticamente solução para os problemas todos. Mas se você tiver um dinheiro e uma boa gestão, dá. O problema é não ter dinheiro nem boa gestão. É, eu com dinheiro só faço bobagem. O que eu fico ouvindo no ponto? Vocês são os meus Kahnemans. Dois cartões amarelos para vocês aí. Nossa. Pelo menos nessa semana me preserva, Paulinho. Me preserva nessa semana, pelo amor de Deus. O Daniel amarelo. Pessoal, temos que olhar para frente. Mais um de atuas, Daniel. Vamos avançar. Ô, Daniel, acho que tu vai assinar uma advertência. Vou tomar o segundo cartão amarelo, Paulinho. Para, um já foi. Deu. Acho que o Daniel vai tomar uma advertência. Tu bateu o ponto antes de entrar? Tranquilamente. Fiquei colado no relógio. Se tu, qualquer hora que tu for tirar uma foto ali, eu estou no relógio. A Ana do RH está entrando no ponto lá com o Paulinho. Portanto, se todo mundo aqui bateu o ponto, se está tudo certinho. Ô, Michelle, tu bateu o ponto, Michelle? Bati o ponto, JV. E aí, Michelle? Bati o ponto hoje, bati o ponto ontem na Arena também. Assim como mais de 52 mil pessoas que estiveram lá ontem. E agora a gente vai ouvir aqui no Donos da Bola, da Rádio Bandeirantes e da TV, o Renato falando sobre o jogo de ontem. Ele que falou sobre a partida, fez uma avaliação sobre o que o seu time conseguiu fazer, o que que não conseguiu fazer. E ele deixou escapar ali uma situação sobre o jogo de volta. Será que ainda tem chances para o Grêmio? O quão difícil é a tarefa do Grêmio lá no dia 16 de agosto contra o Flamengo no Maracanã? O técnico Renato Portaluppi falou sobre isso. Vamos ouvir. Nós não vamos ganhar de todo mundo. Tem horas que nós vamos perder. Hoje nós temos que elogiar também o adversário. O adversário a gente sabe que ele é muito qualificado. É um plantel que todo mundo sabe. Tem dois, três grandes jogadores, jogadores a nível de seleção. Deu tudo certo para eles hoje. E infelizmente algumas coisas deram errado para a gente. Mas não faltou vontade. Não faltou vontade. Tem horas que só vontade não adianta. Ficou difícil. Ninguém vai falar que é uma coisa assim impossível do Grêmio buscar a classificação. Mas desde já eu falo que é bastante difícil a gente reverter. O maior troféu, o maior título que o Grêmio possa ter esse ano aqui, é lógico que a gente brinca pelos títulos. Estão na Copa do Brasil e não vamos esquecer que nós estamos bem no Campeonato Brasil. Nós vamos brigar até o final pelo título do Campeonato Brasil. Mas o maior troféu para o Grêmio e para a torcida, o que a gente pode dar é o Grêmio chegar na Libertadores. O Renato meio que jogou a toalha, né? O Renato jogou limpo de novo, né? O Renato jogou limpo de novo. Aliás, o único ponto que eu esperava do Renato, e até me surpreendi com a fala dele, foi em relação aos elogios que ele deu à arbitragem do Rafael Klaus, que eu particularmente não gostei. Embora ela não tenha uma influência tão grande assim no resultado, eu não gostei da arbitragem, achei totalmente sem critério. Ai, não influenciou no resultado. Eu também já fiz isso, mas não influenciou no resultado. Mas o ato foi mal. Isso é... Quando tu perde, principalmente... Disciplinarmente, ele foi muito mal. Mas é que, Daniel, é um subterfúgio para tu jogar para a responsabilidade do outro e dizer assim, olha só, o meu time eu escalei mal, meus jogadores não estavam mal... Não, mas eu posso fazer isso. Eu estou fazendo isso, o Renato não fez. Esse é o árbitro que expulsou o Rodinei contra o Flamengo. Então, foi mal. Sempre vai ir mal para mim. Mesmo que ele vá bem, ele foi mal. Ele existir para mim, ele foi mal. Aí, Baldasso, as pessoas vão no meu Instagram, no meu JB Filho Repórter, meu canal de outubro também segue lá, que a gente está precisando de uma moral. As pessoas vão lá e elas dizem, JB, o Baldasso não entende nada de futebol. Ah, mas esperou meio a hora para retribuir. E eu estava tentando combater. Tu ficou pensando todo esse tempo. Agora, Baldasso. Baldasso, eu estou, eu vou deixar, entendeu? Porque eu vou dizer, não, realmente o Baldasso não analisa futebol. Ele é assim, se o cara expulsou o Rodinei, já não presta. Se o outro do pênalti... Qual era o ato do pênalti lá do Ramiro, que não deu o pênalti do Ramiro? Wilton Pereira Sampaio, sem nome e sobrenome de todos eles. Sem nome e sobrenome de todos eles. Nunca mais esquecerei. Você deve... Quando eu fosse falar, magoou, viu? Ele ficou meia hora, com talado, para poder ter uma oportunidade. Esse é o pior mau caráter que tem. É o cara que fica preparando a resposta. Meu, José. José. É assim, tá? Aprendi com uma senhorita... Está voando baixo, hein? Aprendi com uma senhorita chamada Márcia, que ela... Quanto menos espera, veio contra-golpe, entendeu? Tu fala uma coisa e tu... Melhorou bastante agora a tua situação em casa, depois. A última vez que eu fiz isso, eu já dormi no sofá. Ficou contra-golpe. Não, eu... Ela nem mandou tu ir para o sofá. Tu já pegou outras coisas. Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto, Danielzinho. Ô, Benfica, o Renato jogou a toalha, né? Ele tentou recuperar de volta depois, né? Ele jogou, depois tentou puxar de volta. Mas é preciso ser realista, né, gente? Porque assim, ó, JB, o Gerson não jogou e vai jogar, né? Olha a crescita que o Gerson dá. Só tem uma possibilidade, falando honestamente, é o Flamengo entrar completamente desconcentrado do jogo. O que é pouco provável, né? O que é pouco provável. O Grêmio, Rico, o Grêmio vai fazer o melhor jogo do ano no Maracanã e vai conseguir um empate contra o Flamengo lá. Eu acho que a questão, o Renato colocou também na entrevista, é pensar no Brasileirão. Claro. Mas pensar no Brasileirão, Rico, para ser vaga de Libertadores, né? É isso aí. Porque campeão brasileiro, pouco provável que o Grêmio consiga, jogando essa bola, com James Rodrigues chegando no São Paulo, Palmeiras se concentrando no Campeonato Brasileiro, Flamengo, Botafogo ali disparado na frente. Então, é isso aí. Mas foi o que o Renato disse, né? Foi o que o Renato falou, né? O Renato falou na vaga para a Libertadores. Lembra dessas entrevistas que o Alberto Guerra dava na época da campanha eleitoral? Quinto ou sexto lugar, tá bom, né? Ele falava e aí vaga para a Libertadores. A gente, quando o Inter voltou para a Série A em 2018, se dizia que o Inter brigaria contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Inter foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Mesmo que a gente sempre vá cobrar para a dupla Grenal que ganhe títulos importantes, há de se entender o momento. Gente, o Grêmio fez muito mais do que qualquer um e o mais otimista gremista esperava para essa temporada. Quem tinha expectativas gigantes para essa temporada pela forma como terminou ano passado era o Internacional, que é um vexame completo até agora. O Grêmio não. O Grêmio se começou o ano sem grupo, sem dinheiro, sem nada. Todos nós dizíamos aqui que o Inter atropelaria no Campeonato Gaúcho, que o Grêmio tinha que jogar o Brasileiro para não cair. Então, o ano do Grêmio, ele é absolutamente aceitável diante das expectativas que se criou e das dificuldades que existiam. O Inter sim, o Inter é que é um fiasco. O que incomoda, Baldassio, eu acho que é a reincidência do Flamengo. Isso é o que está incomodando mais. Se fosse um derrota para qualquer outro clube, é que o Flamengo, é essa sequência, isso aí é que tortura. Mas também, falando um pouco mais de tática, Rico, eu acho que incomoda um pouco também essas ideias erráticas do Renato, que terminam depois repercutindo não só em resultados ruins, mas individualmente para os jogadores. Como é que pode se esperar de um Carvalho, de um cristal do que ele joga um pouco mais, ou a linha de três zagueiros tendo esse tipo de perseguição, esse tipo de marcação individual. Então, é claro, o Grêmio chegou mais longe do que se esperava, está chegando mais longe do que se esperava. Correto. Mas também, será que com esse tipo de ideia, com esse tipo de planejamento, esse modelo de jogo, será que o Grêmio não poderia jogar um pouco melhor com as peças que tem, com outro modelo de jogo, como a gente viu contra o Internacional, contra o Atlético Paranaense, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro? O Grêmio poderia ser mais competitivo, e não está sendo. Então, aí que está a crítica no modelo de jogo do Renato, por que que abriu mão daquilo que estava dando certo? Mas não pareceu assim que alguns jogadores, o Gufo, que tu esperava que fossem render, até o JB falou na questão do Soares, Mas, assim, o Carbagio, ele está jogando a mesma coisa que ele jogava quando o Grêmio desempenhava mais do que desempenhou ontem. Eu não gostei do Vidya Sante ontem, e é um jogador que está numa fase, poxa, impressionante. O Bitelo é outro jogador que não foi bem ontem. Sabe os riscos? Muito desses caras que são aqueles que vêm demonstrando mais qualidade no time, eles acabaram tendo dificuldade. É o que a gente critica o Cristal. Pode ser, a gente critica o Cristal, mas o Cristal está jogando a mesma coisa. O Carbagio é a mesma coisa. Sabe os riscos, JB, de uma derrota dessas? A questão do volante? Permitem que o Renato lembre do Thiago Sanz. Ele falou na entrevista, olha o risco. A gente vai rodar na sequência, mas eu acho que aí tu deu razão para o Gufo. Por quê? Kahneman ontem, ele comprometeu, e ele tinha que estar saindo da bote lá sem necessidade. Eu concordo contigo, o Vidya Sanz não foi o mesmo. O Carbagio faz tempo que está baixo. O Cristaldo não jogou tão bem. O Bitelo não tem mais a desculpa do dente, eu acho, que era dado no final de semana. O Soares mal tocou na bola. Pô, se tu tem... Eu boto que o Reinaldo, não gostei do Reinaldo também. Nem o time. Então tu tem cinco, seis caras. Velho, se metade da turma não entendeu a prova, não foi bem na prova, o professor não está passando bem o recado. Então, assim, aí recai sobre o Renato. Isso aí. Esse que é o problema. Para mim, o jogador também é o fato de ele não ter jogado bem. Se não, vai ser sempre o treinador, cara. O jogador nunca tem culpa no Rio Grande do Sul. Quando o Grêmio joga bem, a gente está reconhecendo, a gente falou que, olha, o trabalho do Renato tem que ser até mais reconhecido do que é. Para mim, joga mal. Se metade do time foi mal, acho que no mínimo tem que olhar para o Renato. Para mim é muito claro. Nós pegamos a referência do Inter e Barcelona em 2006. O Inter estabeleceu para aquele jogo uma estratégia diferente. Naquele jogo, o Fernandão olhou para os caras e disse o seguinte, hoje eu não vou jogar. Eu vou marcar o Thiago Motta. Eu não vou jogar. Então, assim, o grande erro do Grêmio ontem foi que o Renato foi soberbo e não entender que o jogo de ontem era diferente. O jogo de ontem era um jogo para tu estabelecer uma estratégia única e específica em cima de um adversário que era muito melhor. E o Grêmio jogou mais um jogo. O Grêmio jogou mais um jogo e se deu mal. Michele, vamos trabalhar, Michele? Vamos trabalhar, Michele? Vamos falar do Luan, JB, porque o Reizinho está chegando, né? Daqui a pouquinho, 1h15 da tarde, ele está chegando em Porto Alegre. Reforço do Grêmio. O Grêmio já anunciou nas redes sociais. E o Luan está chegando agora ao 1h15, fará exames médicos. O Grêmio, inclusive, anunciou da seguinte forma, se for aprovado nos exames médicos, o Luan, de fato, será contratado e tudo mais. Mas o Grêmio já noticiou, né? Que tem um acerto com o jogador. E ele chega agora à tarde em Porto Alegre. O Luan que tem contrato até o final deste ano. E a gente vai ouvir agora o técnico Renato Portaluppi falando sobre isso, falando sobre o Luan, que vestirá as sete do Grêmio. Ele é um jogador que nos ajudou bastante aqui no passado. Ele é um jogador que tem qualidades. Ele é um jogador que está no fundo do poço. É isso que eu quero que o torcedor entenda. Ele vindo, ele voltando para o Grêmio, ele já saiu do fundo do poço. Agora ele precisa dar resposta para a gente. E ele sabe que ele precisa dar resposta para ele. E eu estou acreditando nisso. Conversei bastante com ele. O presidente conversou bastante com ele. A diretoria conversou bastante com ele. Então, ele sabe da oportunidade que ele está recebendo. Ele está lá no fundo do poço. Dificilmente alguém iria tirar o Luan do fundo do poço. Então, ele já saiu do fundo do poço, voltando para o Grêmio. Agora é com ele. Aqui ele vai ter o carinho de todo mundo. Aqui nós vamos ajudá-lo de todas as formas. Agora, ele me prometeu que ele vai se ajudar. Porque não adianta todo mundo querer, não adianta o torcedor apoiar e ele não se ajudar. JB, erro. Ah, esse Fabiano me mata. Olha só, Luan, Danielzinho. Cara, eu acho que é válida a tentativa pelo que está se pagando agora. O grande problema é que o Luan pode pagar uma conta da dificuldade que a direção do Grêmio está encontrando para fazer as contratações que precisa. Que eu já não acredito que vai conseguir fazer as quatro que gostaria. de um zagueiro, de mais um volante e os dois atacantes. Fora o Luan. Luan estava fora dessa possibilidade. Mas acho que não custa tentar, cara. Porque futebol a gente sabe que ele tem. O problema é o extra-campo. Como é que fica? JB, eu espero que o Luan não tenha assistido o jogo do Grêmio ontem. Sabe por quê, JB? Porque eu espero que ele tenha dormido às oito horas da noite. O Luan precisa de horas de sono. O Luan tem que se recuperar como atleta. Se houvesse uma cama na concentração do CT, era lá que o Luan deveria dormir. A última vez que teve uma cama, tiraram ele de um quarto. Pois é. Mas agora é cama de concentração. Não é redonda a cama. Não é redonda. Não tem espelho em cima. Precisa de horas de sono. Como não tem cama na concentração, eu gostaria que ele fosse morar no hotel onde o Renato mora. Tomar café da manhã com o Renato, dormir cedo. Iogurte. Iogurte. Cuidar do corpo. Ele é um atleta. E a alimentação, a gente fala... E a alimentação, nutricionista. Mas a alimentação também é super importante. Eu, uma vez... Também é bastante galinha. É importante porque a carne branca, ela traz um negócio diferente. Não pode exagerar na carne vermelha. Uma vez... Eu vou contar isso para você. Você viu que já faz muito, muito tempo, tá? Mas o Luan estava começando o seu auge no Grêmio. E aí tinha um jogador que foi visitá-lo. E aí o jogador me contou. Ele disse que ele abriu a geladeira do Luan. Só tinha pizza e picanha. Pizza e picanha. Pizza e picanha. JB. Que ele sobrevivia de pizza e picanha. JB. Só que isso não é uma alimentação balanceada para o jogador de futebol. Mas é melhor que o Duda Garbi que vive de arroz e batata doce, né? Ah, tá bom. Não, mas de carne crua. Vamos lá. Calvo em correr e arroz de ovo. É. Peitinho de frango, grelhado. Não gosto de nada. Vamos falar da vida real. Quer entrar nesse debate mesmo? Vamos falar da vida real aqui, gente. O Luan aconteceu com vários jogadores. E eu não posso condenar o cara que fica milionário com 22 anos de idade e decide que quer aproveitar a vida. Eu só condeno o fato de fazer isso com um contrato em andamento que o clube está te pagando 800 mil por mês. Vários fizeram isso. O Adriano Imperador era para ter sido o sucessor de Ronaldo Nazário. E ele decidiu em determinado momento da carreira dele com 20 e poucos anos o seguinte. Eu quero ir para a comunidade tomar cerveja com meus amigos. Eu tenho dinheiro para o resto da minha vida e eu não quero mais. Direito dele, cara. Direito dele. Agora, o que o Luan quer? O Luan não está no fundo do poço. O Luan pode até estar com um problema relacionado a vício e tal. Mas o Luan resolveu aproveitar a vida com todo o dinheiro que ele ganhou que fez dele. Um milionário que não precisava mais trabalhar com 22 anos de idade. O Pato foi assim. O Pato com 22 anos de idade era um milionário que não precisava mais trabalhar. E largou. O Pato com 17 anos. O Ronaldinho Gaúcho jogou dois anos em alto nível que ele foi Pelé. E ele decidiu que ele não queria mais. Mas aí, Baldas, tem um ponto para a gente separar do que você está falando. Que é, será que é só indisciplina e essa vontade de curtir a vida e aproveitar que é um direito? Ou será que aí também alguma dependência química? Bom, claro. Que aí sim é fundo do poço e a gente precisa levar isso a sério. Ou seja, se ele tem alguma dependência química, o Luan, ele não pode nem chegar perto do que ele é dependente. Mas eu também acho... Eu não sei se ele tem dependência química. Eu não sei o quanto é o taputinho e o quanto é dependência. Ninguém comprovou isso. No podcast do Denilson e o Chico Garcia, ele assumiu que ele tinha dependência de alto. Tá bom. Bom, então tá. Então não é problema de alto. Só que assim, vamos lá. O Luan tem 30 anos de idade. Ele tem 30 anos de idade. 30 anos é a idade auge de um jogador de futebol. Não há conhecimento de alguma lesão impeditiva que ele tenha tido ou que tenha uma sequela que ele não possa realizar de novo um futebol em alto nível. Ele tem um problema no quadril. O Luan só tem uma coisa. Se o Luan decidir que a partir de hoje ele volta a ser atleta, em 10 dias ele é o melhor jogador do Grêmio. Em 10 dias ele é o melhor jogador do Grêmio. Sem decidir que ele quer ser atleta. Só que o Luan, ele vai querer. O Luan só não pode ser tratado como a solução dos problemas do Grêmio. Porque nem o Soares está sendo. Tá, Daniel, mas eu posso fazer um contraponto. E daqui a pouco ele vem com essa pressão aí e o torcedor pode jogar uma carga em cima dele. Ontem na Rádio Bandeirantes a gente teve uma discussão parecida. E é uma coisa assim, porque o Ribeiro Neto impregnou nas pessoas que o Luan não é reforço e é um ponto de interrogação. E tudo bem, o Ribeiro tem lá a sua razão e tal. Ontem gravou até vídeo, o Ribeiro. Mas não está errado, cara. Ele não está errado. Ele gravou até vídeo e tal no canal do YouTube. Ele não está errado. O Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto uma hora pegou e disse... O Ribeiro Neto, o canal do Ribeiro Neto, nada mais é do que a mesma coisa. É, o Ribeiro Neto. A mesma coisa do que ele fazia. Impressionante. E aí o Ribeiro Neto, ontem ele não mostrou nenhum vinil. Porque no outro ele tinha mostrado vinil do Led Zeppelin e tal. E aí ele chegou e ele disse... Cara, hoje não vai ter nem vinil. Ele estava abalado, Ribeiro. Ele não mostrou vinil. Só que ele quebrou o vinil, né? Lá vem fica. O Ribeiro trouxe um debate que ontem eu estava combatendo na Rádio Bandeirantes. Tá, eu sei que o Luan vem. Ah, mas ele vem por 50 mil. Cara, a hora que ele botar a camisa 7 no Grêmio... O Renato ontem pediu paciência. Tenha-se a paciência com ele. Tudo bem, ninguém vai execrar nenhum jogador. Mas eu vou cobrar do Luan um bom futebol. Sabe por quê? Porque assim, o André Henrique entrou... Ah, mas ele veio do Ercílio Luz. A gente quer ver? Ele é jogador do Grêmio. Ele é jogador profissional do Grêmio. Tipo, eu preciso dele. Eu quero que ele desempenhe. Ninguém vai execrar ninguém. Ninguém vai achar que o Luan vai voltar a ser o de 2017. Beleza. Mas assim, a gente também não pode ficar... Não, mas é só 50 mil. Esquece, não tem que jogar. Não, ele vai ter que jogar, né, Jota? Todo mundo tem que desempenhar numa situação ponderada, mas vai ter que jogar. Vocês fizeram, Jota B, um belo levantamento ontem na Rádio Bandeirantes. Você, o Diogo Rossi e o Paulinho Pires sobre o número de jogos que o Grêmio tem até o final do ano. São 25 jogos agora brasileiro, mas de repente avança a Copa do Brasil. É difícil, mas... 25 jogos. O Luan deve jogar aí umas 15 partidas no máximo, né? Ah, mas daí eu não... Eu já começo a mal pra mim. Ah, vai jogar... Não, mas essa é uma realidade. Tem 30, vai jogar 15, vai... Não, ele vai precisar de uns dois meses pra voltar a jogar. Mas só uma frase, Jota B, aqui, ó. Tem um problema, o álcool é um problema sério. E pode perguntar pra qualquer médico, qualquer fisiologista. É o que mais impede a recuperação de um atleta, que o nosso calendário é terrível. O cara não tem nem tempo de recuperar. Se o cara consome álcool, tem problema com álcool, é pior ainda. Então, ele realmente não pode nem chegar perto de uma gota. Não é só ele querer... Se botar... Nem a cervejiga os amigos, ele pode. Quando vira álcool, é um prejuízo. É, então, aí tá esse problema. Se for tratado seriamente isso, aí eu acredito que o Luan vai render. Se não for, eu não acredito. Michele. Vamos falar de um pedido do técnico Eduardo Cudê, JB. Porque o técnico, agora técnico do Inter, fez um pedido, uma indicação para o departamento de futebol do Inter, de um jogador que ele já havia pedido, inclusive, no Galo. Então, trata-se do lateral direito de 32 anos, Hugo Malho, espanhol, jogava justamente com o Eduardo Cudê no Celta de Vigo, fez toda a base por lá, ficou na Espanha até agora, tá livre no mercado. E agora, o Eduardo Cudê indicou esse nome para o Internacional. Hugo Malho é a possibilidade do Inter, o nome indicado pelo técnico Eduardo Cudê. Ô, Baldacinho, vamos falar de Internacional aí, tem alguma coisa para falar? Nem o Baldasco quer falar de Inter hoje. Eu quero saber cadê os meias, cara. Eu não aguento mais. Ah, meia, hoje tu vem com meia preta, não é, Fernando? Eu não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais ver o Internacional daqui a pouco conseguir ajeitar as coisas, mas faltar o algo mais. Cadê o reserva do Alapatric? Cadê mais um meio de criação? São Paulo está trazendo o Rames Rodrigues, cara. Está parado no mercado sem contrato há tanto tempo. Por que não houve nenhuma tentativa em cima dele? Nenhuma tentativa. Falta, falta, está fechando a janela terça-feira agora. Terça-feira agora eu tenho um pepino do século para resolver lá na Argentina e eu podia ter colocado alguém diferente nesse time. Eu estou muito preocupado. Só vou dizer um negócio, tá? Começou. O quê? Já tem uma sugestão de lateral direito. Mas para quê? Não precisa de lateral direito. Bem, fica. Eu acho, eu estou confiando muito na nova energia do Cudê. Eu acho que o Cudê já deixou isso claro no domingo passado contra o Bragantino. E vou te dizer mais, Baldasso. Os próprios argentinos, eles estão... Eu vi um depoimento hoje de um jornalista argentino dizendo, olha, se fosse o Mano Menezes, seria um internacional sem ambição. Não foi o jornalista que disse isso. Foi um auxiliar técnico do Cudê entrevistado por um jornalista argentino. Ah, perfeito. E aí ele disse, ele é ex-auxiliar técnico do Cudê. Ele disse assim, ó, com o Chacho. Vocês conhecem o Chacho, é time protagonista. Falando para a imprensa argentina, né? Isso, isso é para a imprensa argentina. E eu acho que os argentinos, de algum modo, estão respeitando o Bragantino. Ufa. O Cudê tem isso, de querer ser protagonista com a bola. De ser um time que é ofensivo, que trabalha sempre lá. O gol do adversário e não tanto o seu gol. Maurício Baldasso, pode ser esse cara aí que está esperando. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Maurício nessa linha de três ali, até pela intensidade, por ser mais jovem, né? Do que o restante do meio campo do Inter, que na maioria é maior, mais velho, de 30 anos de idade. É uma média de idade bastante alta. Eu acho que o Maurício vai acabar aparecendo titular. Eu não sei se o Pedro Henrique também, pela intensidade, não vai começar a aparecer como titular. Ele está voltando de lesão também. Principalmente pelo Wundersson, que não está jogando, né? Não, Wundersson. Mas é bom. Quem é que seria o companheiro do Valença na frente? Poderia ser o Pedro Henrique, com o Alan Patrick voltando para a linha. Aí eu acho que é boa. E aí, Daniel? Não, eu acho que é mais ou menos isso aí também. Agora, eu fico me perguntando... Impressionante, assim. Eu confio na recuperação do Inter com o Cudê, tá? Eu acho que o Cudê vai conseguir fazer com que o Inter tenha um desempenho melhor. Mas como é que ninguém viu ainda? Porque não tem o me dizer que o Internacional está monitorando o mercado, né? A necessidade de contratar mais um meia, cara. Eu não consigo entender. Isso está se falando desde o ano passado. Bota a Michelle aqui para recepcionar a galera. Ô, Michelle, qual bonequinho da Racon tu escolhe? Os dois, né? Os dois. Ah, tá bom. Vai, Michelle. Fica com a galera no YouTube e a gente vai para o intervalo. Vem comigo. Vem comigo. Sem muita animação. Que abalo, né? Que abalo. Porque eu era daquelas, inclusive eu e Luiz Henrique Benfica ontem, na atualidade esportiva segunda edição, a gente acreditou. A gente acreditou pra caramba. Eu acreditei que o Grêmio pudesse fazer frente ao Flamengo. Pelo menos um a zero. Um a zerinho ali já estava bom. Agora vai ficar mais complicado. Vocês estão falando bastante aqui no chat, quero ver aqui. Tem um pessoal aqui falando, por exemplo, o Murilo Rodrigues está sempre no chat. O JB quer um urso com a camisa do Tottenham. Sim, o JB é torcedor do Tottenham, né? É ele e cerca de cinco pessoas, mais ou menos, a massa de torcedores do Tottenham. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Maurício Santos. Um abraço. O jogo de ontem só mostrou o que alguns não queriam ver. Dois times bons com tamanhos diferentes. Ah, Maurício, acho que não, cara. Chorastes, Michele? Cara, chorar não chorei, né? Eu evito chorar, né? Mas vamos lá. Feliz a gente não fica, né, cara? Pô, mas eu... Assim, ó. É que hoje eu ainda estou abalada. Mas amanhã eu já vou estar acreditando que talvez, pô, quem sabe, né? Fazer uma remontada lá no Maracanã é difícil, mas... Vai que acontece, né? Vamos torcer por isso. E é o que a gente tem. A gente tem que torcer. A gente tem que ter fé. Luciano Machado, um abraço. Colorado Nunes. Jusceli Jesus. Pede para o Baldasso apresentar o programa. Deixa o JB, né? O JB tem que trabalhar um pouquinho. Aliás, o JB... O meu óculos está torto. Sim, o meu óculos está torto. Para qual lado? Para cá. O meu óculos está torto que eu preciso ir no oftalmologista, né? Mas money ainda não veio. Mas vamos lá. A gente vai conseguir. Deixa eu ver aqui. Lué, teu ídolo, Michele? Cara, é... Talvez, hein? Talvez, hein? Acho que o Luan... Ele deveria ser mais respeitado, tá? Deveria ser mais respeitado. Um abraço para o Andrés Pereira, que não é o Andrés Pereira, né? É o Andrés Pereira, que está aqui na nossa live. O Eduardo Pes também está aqui conversando com a gente. Um abraço para ele. Denilson Carab... Pô, esse sobrenome não teve como, Denilson? Aqui não rolou. Vou te chamar de Denilson Show, pode ser? Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Ah, vai para a bancada debater. É que eu falo muito. Se eu for para a bancada, os outros não vão conseguir falar, entendeu? É melhor dar uma segurada. Valeu, beijo! Olha só, resultado final da nossa enquete, porque a gente perguntou, quis saber no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá acessar na aba Comunidade, sempre vai ter uma enquete diária. Qual o principal motivo para a derrota do Grêmio? Flamengo é muito melhor, não tem jeito, 65%. Renato errou na estratégia, 14%. Jogadores estiveram abaixo, 21%. Senhores? Eu faço três. O que não sabe nada de futebol na bancada sou eu, porque eu diria aquela do meio ali, o Renato é uma estratégia. Eu também, uma estratégia, eu também. E tu é o grande entendedor de futebol. Eu colocaria as três. Não, e tu, e tu, a estratégia foi pensada por ti, pedida por ti. Eu jamais ia querer prejudicar o Grêmio. É verdade. Não, não, não. Fala isso de novo, olhando para a câmera lá, para a grua lá. Eu jamais faria algo para prejudicar o Grêmio. Tá bom. Mota, depois dessa eu tenho que encerrar o programa, Mota. Eu estou quase entregando os tacos e pedindo para o Merckett voltar. Mas eu acredito no que acabou de falar. Ele está correto. Eu duvido que ele prejudicaria ou pensaria em prejudicar o tricolor imortal. Eu duvido também. Tá bom, não, tudo bem. Tá bom, ó, Mota, ó, vou acreditar. Eu acertei o palpite de ontem. Só errei o lado, né? É, 2x0 Grêmio. 2x0 Grêmio. A gente estava num surto coletivo. Eu tentei avisar, né? Mas foi difícil. Bom, jogo de volta, 3x0 para o Flamengo. Aí eu quero ver se dá o contrário também. É uma boa. 3x0 para o Grêmio. Falando assim, vamos ver se encaixa o negócio aí. É uma boa, é uma boa. Eu nem vou estender muito porque eu já estou triste, já estou chateado. E ainda a Gabriela, se eu ficar estendendo, vai começar a gritar. Então, Mota, pega aí para aqui. Luan está chegando, né? Não, não, não quero estender porque a Luan está chegando, mas a Gabriela vai começar a errar. Ah, então tá. Não, eu respeito a... Eu já estou abalado, já estou abatido. Aí com os gritos da Gabi não vai dar para ser feliz. Eu respeito a sua decisão. Eu sei o que é. Eu passo por isso todo santo dia. Não, e hoje não é um bom dia por aqui. Tá certo, então. Tá certo, então.